Carol tem 36 anos e sua mãe tem 68. Há quantos anos a mãe de Carol tinha o triplo da idade dela? 26, 24, 22 ou 20 anos? Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática. É um canal criado para ajudar as pessoas, tá ok? Te ajudar nos estudos. É um canal que tem vídeo novo todos os dias, te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico para concurso, tá ok? E na escola também, tá legal? Então assim, se você puder me dar aquela forcinha, deixando o seu like, tá ok? Porque se esse vídeo tiver muitos likes, o YouTube entrega para mais pessoas e mais pessoas como você poderão ser ajudadas, tá ok? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e se inscreva no canal, tá ok? Compartilhe aí com seus amigos, no grupo de WhatsApp, no grupo dos amigos, no grupo dos inimigos, com quem você quiser, tá legal? Para me ajudar aí e ajudar também as outras pessoas. Vamos lá! Carol tem 36 anos e sua mãe 68. Há quantos anos a mãe de Carol tinha o triplo da idade dela? Galera, essa questão aqui das idades é interpretação. Então a gente tem que fazer o quê? Como é que a gente monta uma questão de matemática? A gente pega partezinha por partezinha, informação por informação que a questão nos dá e escrevemos. Aí a gente vai montar um todo, tá legal? Vamos lá! Vou botar aqui, ó. Carol tem 36 anos, vou sublinhar, e sua mãe tem 68. Beleza! Há quantos anos a mãe de Carol tinha o triplo da idade dela? Agora vamos lá! Vamos montar isso daqui? O que isso significa? Olha só! Primeiro, você precisa entender o que significa esse A. Esse A, né, é de tempo passado, tá? Tempo atrás, né? Tempo que já passou. Então vamos lá! Há quantos anos a mãe de Carol tinha o triplo da idade dela? O que isso quer dizer, pessoal? Vamos montar isso, ó. Qual a idade da mãe da Carol? 68. Tá? Há quantos anos? Ou seja, né? Tempo pra trás. Eu sei quantos tempos são? Não. Então eu vou chamar de X. Certo? Se é tempo pra trás, então tem que diminuir, né? Que é 68 menos um período de tempo aqui, que é X. Certo? Aí, isso aqui é pra mãe da Carol. Agora, isso tem que ser igual, né? Ó, tinha o triplo da idade dela. O que é o triplo? É três vezes. Certo? Só que esse tempo que passou pra mãe da Carol, a Carol não fica parada no tempo. Passa para a Carol também, né? Ou seja, vai ser o triplo de 36 menos X, certo? Por que que é 36 de menos X? 36 é a idade da Carol. Menos X que é o tempo que também passou pra ela. Certo? Beleza. Então agora aqui, o que que eu tenho que fazer? Resolver essa questão. Vamos lá. Essa equação aqui, vamos fazer. Isso é 68, certo? Menos X. Agora aqui, o que que eu faço? Eu faço, ó, 3 vezes 36, que vai dar quanto? Parabéns, isso daí que você falou. 108. E agora eu faço também, ó, 3 vezes menos X, que vai dar menos 3X. Ok? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou jogar o que tem letra pra um lado e o que não tem letra para o outro. Sendo que se mudar de lado, muda o quê? Isso aí que você falou, muda o sinal, certo? Então vamos lá. Vou jogar pro lado esquerdo da igualdade o que que tem letra. Quem é que tem letra? O menos X, que já vai permanecer do lado esquerdo, certo? Agora, o menos 3X vai mudar de lado. Então mudou de lado, muda o quê? O sinal. Então ele vem mais 3X, certo? Isso é igual a 108, que não vai mudar de lado. Agora o 68 vai mudar. Então se ele era positivo, vem pra cá, negativo. Então agora eu tenho 3X menos X, boa, isso aí, 2X, 108 menos 68, quanto é que dá? Isso, exatamente o que você falou, vai dar 40. Agora o 2 que está multiplicando vai para o outro lado o quê? Dividindo, sabe tudo de matemática. Então vai ficar X igual a 40, dividido por 2. Então, ó, portanto, esses 3 pontinhos significam, portanto, o meu X vai ser igual a quê? 40 dividido por 2, que dá 20. Ou seja, há 20 anos, a idade da mãe da Carol era o triplo da idade dela. Então isso aqui vai ser igual a 20 letra D o gabarito. Ok, pessoal? Terminamos aqui essa questão. Espero ter ajudado. Boa sorte nos estudos e até os próximos vídeos.